Meu nome é Cláudio Maiorovitch, eu sou médico-sanitarista aqui da Fiocruz de Brasília. É importante lavar as mãos com frequência e algumas atividades exigem uma lavagem de mãos imediata. Por exemplo, quando a gente chega em casa, chega num trabalho vindo da rua, tendo passado por vários lugares, meios de transporte, ônibus, metrô, teve contato com várias superfícies de pessoas, a gente deve chegar e lavar as mãos imediatamente antes de tocar nas diferentes superfícies, no computador, eventualmente em casa nos utensílios de cozinha, antes de comer e depois de comer, porque são momentos em que há uma possibilidade maior de que as nossas mãos vão até o rosto. E quando a gente tem contato com outras pessoas, especialmente considerando pessoas que eventualmente podem ter o vírus. Como qualquer um pode ter o vírus, essa é uma sugestão quase universal, que depois de encontrar pessoas, encontrar grupos, todos lavem as mãos para evitar a transmissão de uma pessoa para outra. Lavar as mãos não é apenas pôr as mãos debaixo da torneira, molhá-las e enxugá-las, mas deve haver um cuidado para que elas sejam integralmente molhadas e ensaboadas. Então, que primeiro haja este movimento de colocar as mãos sobre a torneira para molhar as mãos inteiras. Depois, com o sabonete ou sabão líquido, o que for, fazer um movimento em que uma mão lava o dorso da outra e lava, inclusive, entre os dedos. Depois, muda para a outra mão. Cuidado com a lavagem do polegar, porque às vezes ele fica de fora. Depois, lava-se as pontas dos dedos, procurando, inclusive, higienizar sob as unhas. E, por último, os punhos. Também devem ser bem ensaboados. Na hora de enxaguar, procurar fazer isso de forma que a água corra da ponta dos dedos para o resto da mão. Porque, justamente, as pontas dos dedos, esta superfície da mão, é a que mais toca a outras pessoas e que toca o rosto, os olhos e a boca. E é ela que deve permanecer mais limpa. Então, vamos lá.